Música Estamos de volta com o Revista da Semana, que hoje veio pra Praça Frei Antônio Maria de Itaporanga. Agora a gente vai falar de uma manhã especial que os alunos da PAI aqui de Botucoranga tiveram na sexta-feira. Pra comemorar o mês do circo, os palhaços foram até a escola e levaram muita alegria. Antes do espetáculo, o clima entre os alunos da PAI era de ansiedade. Para o show do circo, a plateia não decepcionou e se vestiu a caráter. Enquanto isso, os donos da festa, os palhaços, também cuidavam dos últimos detalhes. Afinal, palhaço que é palhaço tem nariz vermelho, rosto pintado e roupas coloridas. Tudo pronto pro show começar? Tá aqui ó, a Tica, o Chevrolet e o Toddynho. Chevrolet, tudo pronto pro espetáculo? Como é que tá? Tudo pronto, coração tá mil, tudo certo. A promessa é de muita risada, muita alegria, Toddynho. Ah, com certeza, daí vamos dar o melhor da gente aqui pra animar nossas crianças aqui da PAI. Então vamos lá, o pessoal tá esperando então. Música A atividade faz parte das comemorações internas do mês de março. O objetivo é levar aos alunos entretenimento, integração, resgatando também a cultura do circo. E a autoestima dos alunos por meio da brincadeira e do riso. Todos os professores, todos os monitores trabalharam o mês inteiro o tema do circo. Então para o fechamento do mês, as crianças já esperam os dois palhaços, Toddynho e Chevrolet. E é muito importante, né? Essa interação entre eles, entre os funcionários, a alegria, é muito gostoso. É um momento esperado e gostoso mesmo. Chegou a hora mais esperada do Revista da Semana. Hoje a gente veio aqui pra Cachaçaria pra mostrar mais um sabor do interior que a gente encontra em Votuporanga, né Pedro? Muito obrigado por abrir as portas aí mais uma vez pra gente. Ok, eu que agradeço aí, né? Nessa hora, agora na hora do almoço, né? Estamos trazendo mais um sabor, uns sabores do Brasil, direto pro quadro Sabores do Interior, né? E hoje nós vamos experimentar um salmão da casa, né? Salmão, água doce, né? O que ele tem de diferente, Pedro? Exatamente, é um salmão, ele é apenas grelhado lá, ele é apenas grelhado, né? E acompanha um risoto, né? Pra fazer parte dele. E hoje também temos uma bebida que vai casar bem, né? Que é um coquetel de morango com pimenta, que vai fazer parte do nosso prato também. Deve ser uma mistura bem interessante, né? Tá bonito, né? O coquetel aqui, né? Vai aquele moranguinho, vai a pimenta e quem quiser pode alguma outra bebida. É só questão de pedir, né Pedro? Exatamente, tem os gostos, são gostos variados, né? Pode ser com álcool ou sem álcool, né? A critério do cliente também, né? Bacana. E o salmão, água doce, mais aí acompanhado o risoto, dá normalmente pra quantas pessoas, Pedro? Normalmente serve três pessoas, né? Pessoas bem, vão ficar tranquilas e felizes. Vão comer, vão comer bem, né? Não vão engordar. É uma caloria baixa, né? Normalmente o salmão com caloria baixa. E um risoto também, que não é calórico, né? Então é um prato bem legal, um prato convidativo aí. Mas antes da gente experimentar o prato, né Pedro? A gente vai ver a batidinha aqui, pimenta com morango, uma mistura bem gostosa a nossa cara, né? Exatamente, né? Então como que dá na nossa casa, né? Nós somos sabores do Brasil, né? Então depende de toda a parte do Brasil e diretamente pro quadro sabor do interior, né? E o morango, né? Juntamente com a pimenta, então, tudo de bom. Vamos lá, vamos experimentar então, né? Delícia, Pedro. Aquela ardência gostosa com gostinho do morango, né? Exatamente, pra quem gosta de pimenta, né? E hoje a pimenta casa bem com todos os pratos, né? Até tem os benefícios pra saúde também, né? E o coquetel realmente é muito gostoso. Como a gente já falou, a pessoa pode pedir com ou sem álcool, vai da opção dela, né Pedro? Exatamente, é o gosto do cliente, né? Eu quero com álcool, né? Eu quero sem álcool, né? Então o cliente é que manda. Realmente tá uma delícia, até agora eu tô sentindo o gostinho dele na minha boca, né? Uma ardência gostosa. Exatamente, pra quem gosta de pimenta, é um coquetel perfeito. Agora vamos pro prato, então, que eu tô curioso pra ver como ficou essa. Ele fica bem assim, um frito, um grelhado bem gostoso, né? Dá um charme a mais pra ele, né? Exatamente, né? Então, como que eu disse pra você, então ele é um prato grelhado, ele fica bem sequinho, né? Juntamente com esse risoto que faz parte do acompanhamento do prato, junto com a mussarela e tal, né? Então dá um gostinho bem especial mesmo. A mussarela dá uma liga bem gostosa nesse arroz, né? Exatamente, né? Tem uns temperos que faz parte do prato e tal, né? Então dá um tchan especial no prato aí, um acompanhamento perfeito. Um acompanhamento perfeito pra trazer os amigos, pra ter uma noite, uma tarde, um fim de dia mais feliz aí, né, Pedro? Exatamente, aproveitando a deixa, né? Então, já que essa semana, normalmente, assim, o pessoal, os católicos em geral, não consomem carne, né? Então fica feito, tá dado a dica, né? Pra comer um salmão, um peixe grelhado, né? Nós convidamos a todos aqui, né? Que tem, tem um salmão, tem um peixe, tem vários pratos pra quem não come a carne de... Carne vermelha, né? Então temos outras opções. E estamos convidando todos em geral, né? O público, pra estar presente aí, prestigiando a nossa casa. O público pode vir e voltar pra entrar em festa com o nosso aniversário dos 25 anos, que foi no último dia 30, né, Pedro? E é isso daí, é um prato pra todo momento. Exatamente. E aproveitando já também, né, a nossa parceria com a TV Unifev, né? Queremos aí parabenizar, né, pelos 25 anos e queremos estar presentes aí nos próximos anos pra frente também, né? Então queremos agradecer a família Unifev. Parabenizar pelo aniversário, né, a equipe toda, de um modo geral, né? Equipe de profissionais, né? Então vale ressaltar isso, equipe de profissionais. E agradecer a direção, todo mundo aí, parabéns. E continue cada vez evoluindo mais. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a você também. Não se esqueça, semana que vem a gente volta com outro Sabor do Interior. E se você perdeu, chegou no finalzinho, é só acessar o nosso Facebook. Facebook.com.br revista da semana. Lá tem o Sabor do Interior também. Até semana que vem. Realmente uma delícia. Agora a gente vai falar de uma iniciativa inteligente aqui em Votoporanga. A Prefeitura de Votoporanga, junto com as instituições de ensino, estão promovendo o PICAP, o Programa de Incentivo à Capacitação Profissional. Esta semana teve feira de profissões. Os alunos que passaram por lá assistiram palestras e puderam visitar os estandes das escolas aqui da cidade. Quem visitou a ONUFEV teve acesso de graça à internet e ainda concorreu a brindes. Editamos aí o que nós chamamos de PICAP, né? Que é um livreto onde tem toda a oferta de mão de obra aqui de Votoporanga. São mais de 150 cursos de mão de obra e mais de 100 gratuitos. Quer dizer, tem ali para todos os gostos e só não qualifica quem não quer. Trouxemos um pouquinho da nossa estrutura aqui para que eles pudessem conhecer os nossos 37 cursos de graduação, as nossas possibilidades de pós-graduação. Nós temos os cursos à distância, que é o EAD. Agora, no meio do ano, nós vamos ter o vestibular da medicina, né? Que foi uma conquista e que é um orgulho para Votoporanga. Temos também os cursos de graduação, mas de pequena duração, né? Que são os tecnológicos. Então, eles vão conhecer sobre tudo isso. E o mais importante, a questão também dos cursos gratuitos que a gente tem por meio do Pronatec. São os cursos técnicos, né? Então, aqui eles vão conhecer um pouquinho de tudo isso. E a gente está priorizando a questão da interatividade, porque a gente está lidando com a juventude. Então, aqui eles vão ter acesso à música, à informação. Os computadores estão aqui, vão curtir a nossa página no Facebook. Redes sociais vão acessar pelo celular. Vai ter sorteio de brindes, vai ter vestibular. Enfim, está bem jovem o nosso stand. E o que a gente quer é isso, essa interatividade com a juventude. Falar a língua deles, porque é o nosso público, né? E a gente está pronto para receber os jovens de Votoporega. Todos nós passamos por isso, né? A gente teve na nossa juventude aí tantas escolhas na nossa época. E hoje, essa galera está com muito mais dúvidas na cabeça. A tecnologia vai modificando tudo, vai aumentando as possibilidades. O número de profissões também aumenta absurdamente. Mas o legal também é que as oportunidades também vão aparecendo bastante. E essa galera é bem dinâmica, né? Está sendo bem interessante. Ela está esclarecendo muitas dúvidas dos jovens que ainda não têm um foco certo para a profissão, a faculdade, que quer cursar e ajuda bastante. Independente da decisão, o mais importante é ter o entusiasmo e acreditar que nós podemos fazer aquilo que faz a diferença. Então a escolha profissional está diretamente vinculada a algo que nós temos muita afinidade e que nós queiramos fazer daquilo uma ferramenta de construção, de diferencial, de mudança de sociedade, de mudança de vida. Da profissão, independente de qualquer que seja, você passa a ter uma atribuição. E essa atribuição depende muito da forma com que você encara as coisas. Então acho que a gente tem que encarar com otimismo, com dedicação. Quem chega no estande da Unifev tem acesso de graça à internet. Depois de curtir a página no Facebook da instituição, o aluno concorre a um brinde estourando uma dessas vexigas e depois recebe orientações de cursos, financiamentos e bolsas oferecidas pela Unifev. Eu achei interessante, um programa legal, me possibilitou conhecer uma página que eu não curtia, que eu não conhecia ali da Unifev. Agora vou receber notificações no meu computador. Achei legal, interessante. Passa para a gente de uma forma bem atrativa. O programa de incentivo à capacitação profissional, o PICAP, ele tem o objetivo de trabalhar principalmente com os alunos do ensino médio de Rotuporanga, da escola pública. Então nós temos aí um total de 2.800 alunos e nós estamos trazendo esses alunos aqui para a Concha Acústica, onde eles vão participar de uma palestra motivacional para mostrar para eles qual que é a importância do primeiro emprego, do comprometimento para o trabalho, da responsabilidade que o trabalho traz e as opções que ele tem de carreira. Iniciativa realmente interessante. E a gente termina o Revista da Semana, aquele abraço especial lá para o pessoal da Extravasa Modas. E se você ainda não curtiu a nossa fanpage, corre lá, é facebook.com.br Revista da Semana. Fique com Deus e até a semana que vem. Se Deus quiser, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho